Fala aí galerinha, tudo bom aqui, quem vos fala é Gabriel Folhino e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o personagem Shobu, e você que ainda não é inscrito no canal, dá essa moral para a gente Se inscreve no canal, comenta o que você quiser, o que vier na tua cabeça e deixem o seu like, ok? Bom, vamos lá para o vídeo então Então o que acontece, eu fiz, eu upei aqui o personagem, tá? Vocês podem ver que está com um pouquinho mais de queixa, porque como eu peguei 120, eu abri todas as caixinhas Eu já fiz uma boa parte das colheitas, acho que falta só as de level mais baixo, que são as de ouro Aquelas que demoram uma hora para fazer, ó, está até informando Quando aparecer esse coraçãozinho aqui no mapa, significa que alguma colheita sua já está pronta Então vale a pena tu ir lá pegar Deixa eu ver aqui Essas aqui já estão prontas Nossa, que nem meu nome Aqui é do outro tarinha Uma E dois Toda vez que eu venho aqui, eu Olha Completou várias aqui agora, agora é sucesso O que acontece? Você vem aqui e deixa plantando, sacou? E vai fazer outra coisa Como é um bagulho que demora bastante E não vai perder a quantidade Eu acho que o momento de deixar aqui mais 24 horas vai sumir Mas não é o caso, entendeu? Mesmo que você não precise mais fazer Continua plantando E dessa forma você Uns outros dias você não vai ter tanto trabalho Agora falta quatro E aqui Falta só mais de duas de cada Tá, então vamos começar os ups Ontem eu estava conversando com o pessoal O pessoal deixou um comentário Para fazer, rodar a roleta e ver tudo mais Pode deixar que eu vou fazer isso tudo agora E sem precisar gastar os cupons Lembra que se você não precisar usar os cupons Você realmente não precisa Ou não vai forçar usar os cupons que a gente tem O que acontece? Está tendo um evento aqui Que é o evento da fogueira Esse aqui, ó Que é o do pecado dos capitais Vocês vão clicar aqui E vocês fazendo a DG do 75 Que é a psicodélica Você vai estar dropando esses itens aqui, ó Espolio do pecado Entendeu? Espolio do pecado aqui Fazendo isso aqui você vai poder trocar por alguns itens E o que é mais viável no momento para mim? Eu quero isso aqui, ó Por quê? Porque eu preciso de um determinado item Que vem dentro da roleta Ontem eu já havia trocado Falei, não, não vou usar não Vou deixar para usar quando eu for gravar Ok? E também, ó Quer ver, ó Já estou com 56 aqui E outra coisa também que eu fui trocando Ó, já estou com 6 fogo sagrado Ó, temos mais aqui Fruto do pecado Temos mais 3 Então vamos fazer a síntese aqui, ó Acho que dá para fazer mais 3, né No caso Para a gente botar no equipamento Ó A fundo Cara, que isso aqui custa 200D Caramba 200D Não que isso seja um problema É só usar isso aqui Cadê o patch? O patch daqui, tá Então eu vou botar isso aqui E vou deixar usando Enquanto isso Deixa eu ver aqui Cadê o nosso equipamento? Soquete, né? Vamos equipar mais duas Isso Tão bonito Olha, fechamos um Agora falta fechar o outro aqui Parece que a gente tem que juntar aqui 200D Caramba Como é um dinheiro de esgramento Tá Enquanto isso A gente vai fechar aqui E vamos rodar a roleta aqui do dragão Essa aqui é do super dragão Eu preciso dessas pedras de skin aqui Eu preciso de pelo menos 5 Então a gente vai rodar aqui A gente tem algumas vezes Pra rodar Então vamos lá Aqui dessa roleta O que é muito bom? Bom, além desses espectros aqui É bom pra você juntar 6 diferentes Tem, ó Pedra de Tenacidade É muito bom A gente vai precisar de algumas Tem a montaria também Que é muito boa Tem a pedra de dano crítico Que é boa Essa pedra de skin Que a gente precisa Ó, pegamos uma skin de asa aqui Essa skin de asa aqui É complicado Demora muito Entendeu? Deixa eu ver o que mais temos aqui Tem esse petzinho aqui Que é legalzinho Temos aqui E temos as frutas Entendeu? As frutas são extremamente importantes Pra gente no início do jogo Ó, pegamos 5 frutas aqui Deixa eu ver aqui, ó Eu vou tirar Esse aqui só A fruta Vamos ver o que essa fruta aqui dá Deixa eu ordenar aqui Isso E aí vai aparecendo aqui na frente O que é que dá? Deixa eu ver aqui Ela dá cristal Perfeito da alma Ouro derretido E cedo Isso aqui é bom É bom Não é? Logicamente não vai usar agora Então eu vou deixar Se eu abrir aquilo ali Eu vou deixar aquilo ali E vou deixar pra abrir depois E aí Por enquanto Esses itens aqui Não vai ser bom pra gente Ó, pegamos 2 gemas de dano crítico E 2 de tenacidade Isso é bom Isso é muito bom Muito bom mesmo Então a gente já começa A montar uma paradinha Um planozinho, entendeu? Mas a gente vai focando Aqui também tem chance de vir Esse item aqui Pacote de participação Da guild Isso aqui é muito bom Porque dentro dele Tem chance de vir Você pegar as joias do infinito Pra você colocar Na sua manopla Entendeu? E uma coisa que eu percebi Dessa nova arma que lançaram É o seguinte Você na verdade Você precisa fazer duas Tá ligado? Uma você já tiver a manopla Você vai transformar a sua Entendeu? Que você já tem E a outra Você vai ter que fazer outra manopla Só que Ela Você não pode transformar ela Pra nova arma Se for só uma manopla simples Aí tem que ser uma manopla Com as joias do infinito Entendeu? Porque senão não dá pra fazer É uma Dá uma pedreirinha Então Pegamos mais tenacidade aqui Pegamos fruta amarela O que vem na fruta amarela Ó A fruta amarela é boa Dá alma das pedras E super talismã de fusão Então tem que torcer Pra vir bastante Dessa fruta da alegria aqui Isso Bonito Pegamos mais o que aqui? Pegamos mais Aqui Pegamos bastante tenacidade Começamos a pegar de dano crítico Ó Nessa agora a gente estourou Pegamos bastante de dano crítico Pegamos mais fruta Vou dar aqui de novo Ó Estamos com seis dano crítico Agora a gente pegou uma diferente Que é de serenidade Vamos ver aqui O que é de serenidade Vem Ó Ela vem ouro Honra E Alma original Alma original é muito boa Principalmente agora no início Pra gente poder pegar um ataquezinho Um pouco melhor Entendeu? Mais pra frente também Ela é boa Porque ela vai ajudar Ah E o bom também aqui Também são as Os negocinhos de honra Entendeu? Os negocinhos de honra É muito bom A gente precisa Porque já já a gente vai estar pegando O level 150 E a gente precisa de ter Além do level 150 Ter a Olha Nós pegamos aqui ó Um pacote de participação Então já já a gente vai abrir ele E a gente precisa também Do De ter a Eita caramba Deu branco A honra A honra imperador Entendeu? A gente tá granduco ainda Então pegando esses Negocinhos de honra Aqui assim É bom Vamos pegar Pegar uns mais serenidade aqui E pegamos aqui O pacote de participação Isso é bom Vou abrir o pacote de participação Já já Deixa só acabar de Usar o ouro Tudo aqui E ele fica melhor Enquanto isso a gente dá um A Para a gente fazer mais uma Agora acabou Isso Agora que a gente fez mais uma Vamos colocar aqui no No traje agora Sai o traje Equipe Soquetar Aqui ó Tá aqui Pronto Bonito Aqui ó Aqui tá a nossa manopla Entendeu? Ela tá nível 150 Mas tá vendo que tá ali ó Requer honra imperador A gente não tá lá ainda Então a gente precisa Disso aí por enquanto Pegamos bastante fruta Agora Vamos lá Deixa eu ver quantos rodados Vou andar Acho que essa aqui é a última É a última Pegamos uma quantidade De maneiras aqui De coisas Deixa eu ver o que é isso aqui Venção da luz Guardião Mitro Velocidade Vento Franco atirador Venção da paz Olha Pegamos Estouramos aqui Nas frutinhas Pegar aqui Isso aqui E pegar azul também Que a ternura é muito boa Então Só acabar de usar Aqui a bolsa de ouro Uma pausa aqui Tá bom Deixa eu parar de usar Agora a gente vai vir aqui ó Cadê o nosso pacote Que nós pegamos Cadê Aqui ó Pacote de participação da guia Vamos ver o que vai vir pra gente Ah veio o órgão de saúde Pra pet ainda por cima Pra pet Pra Não Isso aqui não é de totalmente ruim Sacou Porque não é uma parada que eu queria agora Mas Fazer o que Vamos fazer o seguinte Agora que a gente tá aqui Eu vou botar pra abrir aqui Essas frutas Cadê Alegria Isso aqui E vou botar pra fazer as frutas Enquanto isso Eu fiz algumas trocas lá já E acumulei uma certa quantidade de chave Aqui ó Temos 10 chaves do sorteio real No evento da colheita Então nós vamos vir aqui no sorteio Deixa eu fechar isso aqui Pra dar menos lag E vamos rodar O que que eu preciso aqui Que pra mim seria útil Bom Eu preciso de mais uma insígnia Pra fazer fusão com a minha Seria interessante Pro super pacote de amarantina Preciso dessa alma sobrenatural também E precisamos aqui Da pedra Rock Puzzle King Ok E o que vier daqui de cima Também não é ruim Ok Mas vamos lá então Deixa eu Não ordenar aqui Pronto E vamos girar Vamos lá A gente pega uma parada legal Porra de cara Pegou uma pedra ó Porra de cara Bom pra caramba Isso aí Sucesso De primeira pegamos Bonitão Também não é ruim Que é pena da tormenta A gente não vai usar por agora Mas vamos usar mais pra frente Mas é bom já ter algumas Até porque disso vai gastar Pra caramba Pegamos algo não tão bom Tô ficando sem espaço Opa Mais perna da tormenta Ela não tá ruim Eu quero Insígnia Insígnia Não é ruim É bom Super talismã Vamos lá Vamos lá Isso vem Insígnia Insígnia Ah Peguei outra pedra Ai papai Eu quero Insígnia 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 Mais Mas Vem da quantas tentativas Temos Tem umas duas Mais duas Mais duas Mais duas Mais duas Ai pedra de novo Ah não Pegou Não tá ruim também Não tá ruim não Vamos lá Vai 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 Nananananana Nananananana Na última Sucesso Agora sim Clicar aqui em fusão Tá Insígnia Aí 100% Fico aqui Cadê o I Pra cá Desequipe Essa minha Aqui Desequipou Desequipou Descundi Ah então Essa aqui É a sua própria Não pode Pronto Olha que bonitona Hum Rapaz Agora Estamos ficando Chique nos UD Tá Agora a gente Guarda isso aqui De novo Deixa eu dar uma Arrumadinha aqui Tá meio zoneado Pra lá Guarda isso aqui Guarda isso aqui Guarda 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 Aqui Aqui Não vamos usar Não vamos usar Pronto Bonitão A gente vai precisar De outro bagulho Que tá aqui Deixa eu ver Cadê Norma de pressão Relíquia Promessa Ah eu esqueci de pegar Não tem nem espaço Deixa eu Deixa eu abrir isso aqui Vou botar isso aqui Pra cá Por enquanto Aqui Vou guardar Vou guardar Isso aqui Vou botar pra cá Porque eu vou usar Agora Isso aqui A gente guarda 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 Vamos ordenar Vamos ordenar A gente junta 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 Isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Se dá pra juntar Mais alguma coisa Pra não ficar Ocupando espaço Não tem nada não Agora a gente vai fazer o seguinte Deixa eu sair Tá vendo essas pedras aqui A gente vai fazer as pedras mágicas Ou pelo menos Algumas delas Tá Vai fazer tudo Faltou com um pouco de lag Deixa eu dar uma pausa aqui E desligar o outro negócio Pera aí Pronto Voltamos Aí o que acontece O que eu vou fazer aqui agora Deixa eu Vocês estão me atrapalhando Vou vir aqui na loja Novidade Tem novidade mesmo Aqui Página 10 Eu vou comprar Uma pedra da vida Uma da imortalidade Uma da defesa sólida E uma da Proficiência Ok Certinho É só isso mesmo É só isso mesmo Se tem alguma perdida Acho que é só isso mesmo Tá E vamos lá então E agora a gente vai Melhorá-las Então a gente vai clicar aqui Vou escolher aqui A violenta não É da imortalidade Nós vamos Deixar lá nível 10 Pronto Nível 10 Agora dá proficiência Pronto Pronto Agora dá defesa sólida Pronto Pronto Agora dá De HP Pronto 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 Feito essas 4 Já vem aqui em cima No rei Clica no rei Sempre esqueço de entregar Essa missão Vou clicar aqui Em pedra ômega E pronto A gente vai substituir Todas aquelas pedras Por essa pedra aqui Entendeu E agora A gente pode Recomprá-las Novamente Vai vir aqui E comprar Uma de cada Bom E agora é só Evoluir Elas Para o nível 10 A gente não tem a quantidade Que necessita Até porque a gente Utilizou bem Tá Mas eu aconselho Se vocês forem começar Novamente Ao pal Elas começam sempre Pela de imortalidade Aqui da A que dá Tenacidade Ok Então Vamos lá O pal Que dá para ela Aqui Deu para deixar Mais ou menos Umpada Entendeu Cadê Aqui Vamos ver Como é que a gente Está de ataque Está com 2.7 Lembrando que Eu dei uma upada Na Relique Deixei ela 4 Foi o que deu Para fazer E botei ela mais 15 Então só isso Teve diferença Entendeu Aqui nas caixas Lendares Que são essas Essas boxes Aqui assim Caixa de batalha Gama Eu já peguei O capacete A luva Amuleto E anel Faltando apenas A armadura E a bota Isso aí vai deixar Para um outro vídeo Ok Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Dá aquela moral Para a gente E partiu Fui Tchau 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 Tchau